Oi, eu sou Gustavo Cunha e hoje é dia de eu e você nos debruçarmos sobre um tema que sempre deixa os ânimos exaltados, que desfaz amizades e traz controvérsia pra mesa dos fãs do MCU, os maiores fracassos de bilheteria da Marvel Studios. Tudo bem, cara, fracasso é uma palavra realmente muito forte e antes de qualquer coisa eu só queria esclarecer aqui com você que a gente não tá falando sobre a qualidade desses filmes, certo? Pelo menos sobre a maioria deles. A maioria dessas produções é amada pelos fãs e eu me incluo nessa lista, mas por algum motivo esses filmes não tiveram um bom desempenho nas bilheterias. Então, sem mais delongas, bora pra lista dos 10 filmes da Marvel Studios que arrecadaram menos dinheiro em todos os tempos. E inaugurando a lista, no nosso décimo lugar nós temos com 585 milhões de dólares, Homem de Ferro. Heresia! Viu só, cara, como qualidade não tem nada a ver com o desempenho nas bilheterias, até porque quando ele foi lançado, o primeiro filme do Homem de Ferro foi considerado um sucesso absoluto. É um filme que simplesmente não fica velho, é parte da história do cinema, é uma história de redenção dentro e fora das telas, a base sobre a qual todo o universo foi construído. Mas, em termos de arrecadação, quando a gente coloca o primeiro Homem de Ferro ao lado de outras produções, de eras mais recentes da Marvel, ele ganhou menos dinheiro do que filmes bem menos interessantes. De qualquer forma, o filme custou em torno de 135 milhões de dólares, cara, pra ser feito, e faturou 585 milhões, então, na minha opinião, tá tudo certo. Depois disso, com 519 milhões de dólares em arrecadação, a gente tem Homem-Formiga. O primeiro filme do Homem-Formiga teve um orçamento modesto também, né, algo em torno de 130 milhões de dólares. E é claro que as apostas não eram as mais altas pra um filme desse personagem, né, que era completamente desconhecido pra quem não fosse fã de quadrinhos. Mas, mesmo assim, a atuação do Paul Rudd como Scott Lang cativou o público e garantiu um boca-a-boca que levou as pessoas ao cinema. A história gira em torno da relação do Scott com a filha, a Cassie, e da vontade do personagem de se tornar alguém melhor pra ela. Então, apesar de ser um tema simples, sem a megalomania, né, de ter que salvar o universo de filmes posteriores, o roteiro bem amarradinho e o carisma dos personagens fizeram de Homem-Formiga 1 um filme pra toda a família. Mesmo assim, ele acabou aqui no nosso nono lugar, né, e também no oitavo lugar, cara. Porque com 476 milhões de dólares de faturamento total, nós temos o infame Quantum Mania. O terceiro filme da série do Homem-Formiga, Quantum Mania, ficou aquém das expectativas financeiras de crítica e de público estabelecidas pelos seus dois antecessores, né. Com um orçamento considerável de 200 milhões de dólares, o longa arrecadou apenas 476 milhões, o que fez dele uma das maiores decepções de bilheteria do MCU até então. Embora a franquia Homem-Formiga nunca tenha sido conhecida por ter grandes bilheterias, né, ganhar montantes gigantescos de dinheiro, esse terceiro filme tinha sido projetado pra ser o mais grandioso do herói, com ramificações importantes pra toda a saga do multiverso. O filme marcou a estreia do Kang, o Conquistador, interpretado pelo Jonathan Majors, que tava destinado a ser a principal ameaça pros Vingadores em filmes futuros, antes, obviamente, da demissão do Jonathan Majors pela Marvel Studios, né, depois que ele foi condenado por bater na namorada. Uma das prováveis razões pra esse fracasso do filme foi a perda daquele charme característico da franquia do Homem-Formiga, né, ao ambientar a maior parte da história no reino quântico. Isso resultou na ausência de personagens como o Luiz, quem é que não adora o Luiz, e na diminuição das sequências divertidas ali com os poderes de encolhimento do Homem-Formiga e da Vespa em relação ao mundo real. Quer dizer, cenas como aquela do trem de brinquedo no primeiro filme são um deleite de se assistir, vai dizer que não. Muita gente acredita que o fracasso das bilheterias já era também um sintoma da crescente e famosa fadiga de filmes de super-heróis, que nocauteou várias produções, não apenas da Marvel, a partir dessa época. Em sétimo lugar, com 449 milhões de dólares, nós temos Thor. Pois é, cara, Deus do Trovão também não teve um início tão grandioso, né, arrecadando 449 milhões de dólares mundialmente. O primeiro filme do Thor, lançado em 2011, enfrentou alguns desafios que contribuíram, de certa forma, pra uma bilheteria relativamente baixa em comparação aos outros filmes do MCU na época, né. Um dos principais motivos foi o fato de que o Thor era um personagem menos conhecido do grande público, né, especialmente fora dos círculos de fãs dos quadrinhos. Além disso, a ambientação mitológica e o tom mais sério desse filme eram diferentes do que o público tinha visto até então no MCU, que tinha começado com um tom bem mais leve e contemporâneo, né, com o primeiro Homem de Ferro e o incrível Hulk. Então a transição pra um cenário de fantasia ali com deuses nórdicos e reinos místicos pode não ter atraído o mesmo nível de interesse. Não, meu, porque eu adorei esse filme. Outro fator importante foi a necessidade de apresentar um novo mundo, né, e vários personagens importantíssimos de uma só vez. A introdução de Asgard, dos personagens mitológicos e da relação complexa entre o Thor e o Loki, exigiu um desenvolvimento muito mais denso, que pode ter sido também um desafio ali pra prender a atenção de um público que ainda tava se familiarizando com esse universo expandido da Marvel. Além disso, o lançamento de Thor em maio de 2011 colocou o filme em competição com outras grandes produções do verão americano, né, ele teve que competir com Harry Potter, Transformers, Piratas do Caribe, Missão Impossível e até contra o episódio final da saga Crepúsculo, cara. Ele vai dizer, isso não é uma luta justa. Seguindo com 432 milhões de dólares, nós temos Shang-Chi. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis foi lançado em 2021, bem no meio da pandemia. Mesmo assim, ele conseguiu chegar a quase meio bilhão de dólares, né, faturando 432 milhões. O filme recebeu críticas bastante positivas porque ele é realmente muito divertido, né. Shang-Chi foi um filme tão divertido, cara, que ele tinha até mesmo dragões. E eu e você, né, nesse canal adoramos dragões, não é verdade? O filme apresentou algumas das melhores sequências de ação do MCU, com o Simon Liu, o Tony Leung e a Alcoa Fina entregando atuações extremamente consistentes, mas no meio da maldita pandemia do demônio, né, o filme acabou não trazendo todo o retorno esperado porque as pessoas estavam com medo de ir no cinema e morrer. Além disso, o fato de o protagonista ser um personagem desconhecido do grande público também não ajudou muito. Depois disso, com 402 milhões de dólares e a vez de Eternos, velho, esse era um filme que eu depositei muitas esperanças. Eu tava com o hype lá em cima pro filme dos Eternos. O filme foi dirigido pela Chloe Zhao, que tinha ganhado o Oscar de Melhor Diretora por Nomadland apenas alguns meses antes. Além disso, a produção tinha um elenco que era simplesmente estelar, né, que incluía ali nomes como Angelina Jolie, Salma Hayek, o Kumnei Oninjani, o Kit Harington, ele tinha tudo pra ser um sucesso, mas não foi. Entre os motivos pro desempenho tão ruim tá o fato de que o filme também foi afetado pela pandemia em 2021, né, mas certamente a história acabou não sendo tão emocionante quanto ela parecia ser nos trailers. A narrativa, apesar de ter uma boa premissa, não conseguiu se mostrar envolvente o bastante pra conectar o filme com a história e com os personagens. A falta de familiaridade do público com esses personagens também não ajudou. Eram muitos personagens que foram apresentados de uma única vez e isso fez com que o filme não tivesse tempo pra desenvolver todo mundo, né, de uma forma adequada. Além disso, o principal vilão do filme, o Crow, era um boneco de CGI. Tava feio demais, né, cara, completamente sem graça. Essa foi uma grande decepção. Bom, com 379.7 milhões de dólares nós temos Viúva Negra. A Viúva Negra, da Scarlett Johansson, é sem dúvida uma das personagens mais importantes do MCU, mas mesmo assim o filme dela enfrentou vários desafios, arrecadando apenas 379 milhões de dólares nas bilheterias. Mas também, né, o universo tava conspirando contra a pobre da Natasha. O filme foi lançado em plena pandemia, em 2021, e a distribuição simultânea nos cinemas e no Disney Plus arrebentou de vez com a bilheteria, né. Isso foi inclusive motivo de um processo movido pela Scarlett Johansson contra a Marvel. Além de tudo isso, o atraso de anos pro filme solo da Natasha Romanoff esfriou o entusiasmo do público, né. O filme só chegou depois de a personagem morrer em Vingadores Ultimato. Todo mundo sabia que ela tava morta. Se a gente parar pra pensar em tudo que aconteceu, é quase um milagre que o filme tenha conseguido fazer quase 380 milhões de dólares. Então, Viúva Negra é um caso clássico de erro de cálculos, velho. Ele foi lançado muito tarde, no meio da pandemia, e ainda contou com uma estratégia de distribuição completamente desastrada por falta da Marvel. É até injusto dizer que foi um fracasso, né, mas foi sem dúvida uma decepção financeira, por assim dizer. E eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas no terceiro lugar da nossa lista de menores retornos financeiros da Marvel, está ninguém menos do que Capitão América, velho, o primeiro Vingador, com apenas 370 milhões de dólares. Vergonha! Quem diria que o Capitão ia aparecer no pódio da nossa lista, né. Particularmente, eu considero a trilogia do Capitão América a melhor trilogia de todo o MCU. Não existe um único filme ruim do Steve Rogers, cara. Desafio você a me contrariar. Porém, o primeiro filme do Capitão América faturou apenas 370 milhões de dólares no mundo todo. É estranho pensar nisso hoje, né, com o Capitão sendo um dos maiores heróis do MCU. Mas nós temos que nos lembrar de que em 2011, quando o filme foi lançado, o personagem ainda não tinha a popularidade global que ele tem hoje, né. Até o sucesso meteórico de Homem de Ferro, os Vingadores e o próprio Capitão estavam ali no segundo time, quem dirá no terceiro dos personagens mais famosos da Marvel atrás de X-Men e Homem-Aranha. Além disso, a ambientação histórica, com a aventura se passando durante a Segunda Guerra, pode não ter atraído tanto o público mais jovem, principalmente fora dos Estados Unidos, né. Como eu disse na introdução desse vídeo, está na lista, não significa que o filme é ruim. No segundo lugar da nossa lista, com 264 milhões de dólares, chega o Incrível Hulk. Pois é, o Incrível Hulk de 2008 foi o segundo filme do universo conectado da Marvel, mas ele arrecadou cerca de 264 milhões de dólares mundialmente. Apesar de ser um dos heróis mais icônicos do estúdio, né, o filme do Goliath e Esmeralda não empolgou tanto quanto o filme do Homem de Ferro, que saiu no mesmo ano. Esse tipo de performance não chegava a ser ali um sinal de alerta em 2008, né, mas mesmo assim esse foi o único filme da fase 1 que não conseguiu ganhar uma sequência. Entre os motivos que levaram ao fracasso financeiro do Incrível Hulk, provavelmente está o fato de o filme ter sido lançado apenas alguns anos depois de um outro filme do Hulk, aquele do Ang Lee, ter sido lançado. Isso pode ter deixado o público um pouco confuso quanto ao que estava acontecendo. Edward Norton foi ótimo como Bruce Banner, na minha opinião. Ele trouxe uma abordagem completamente diferente do Bruce em relação àquela que seria adotada alguns anos mais tarde pelo Mark Ruffalo, que eu considero exageradamente caricata. Mas o comportamento difícil do ator que insistia em reescrever as cenas do filme durante as filmagens e batia de frente que os executivos da Marvel não ajudou na divulgação de Incrível Hulk. No final das contas, a história desse filme não era também exatamente ali uma grande sacada, né, com o Bruce Banner apenas fugindo do seu grande inimigo, o general Thaddeus Thunderbolt Ross, enquanto ele tentava encontrar uma cura pra sua condição. Pois é, mas apenas um filme pode ocupar o primeiro lugar, sendo igualmente considerado o maior fiasco da história da Marvel Studios e a maior bomba de arrecadação. Com o faturamento pífio de apenas 206 milhões de dólares, nós temos The Marvels. Ah, cara, esse primeiro lugar é realmente incontestável. Ao contrário dos outros filmes nessa lista, The Marvels infelizmente mereceu ter ido mal financeiramente, cara, porque o tratamento dado pelo roteiro e pela produção da Marvel, as três protagonistas que estão entre as mais importantes personagens dos quadrinhos da Marvel, foi simplesmente patético, velho. O filme conseguiu o feito impensável de tomar o lugar de um incrível Hulk depois de 15 anos como a pior bilheteria da Marvel. Com um orçamento de 220 milhões de dólares, The Marvels faturou apenas 206 milhões, um prejuízo sem precedentes, uma vez que nós não estamos contando o dinheiro gasto com o marketing desse filme. Além disso, os cinemas ficam com algo em torno de 40, 50% da bilheteria, então você já pode imaginar o tamanho do apacaxi que caiu no colo do Kevin Feige com The Marvels. O filme certamente enfrentou desafios bem grandes, né? Ele é resultado da recente fase em que a Marvel passou a fazer mais conteúdo do que o controle de qualidade deles podia dar conta, então ele já chegou com uma boa parte dos fãs desconfiados e insatisfeitos de antemão com a forma como o estúdio estava administrando, estava levando todo o MCU na época. O filme também teve a campanha de marketing prejudicada pelas greves dos atores e roteiristas de Hollywood, o que impediu que as atrizes participassem da promoção de The Marvels. Mas velho, não adianta tapar o sol com a peneira. A grande culpada pelo fracasso espetacular do filme, sem dúvida, foi a própria Marvel, que não cuidou de trazer um roteiro minimamente interessante, velho, que desse espaço para as protagonistas brilharem, além de trazer mais uma vilã completamente esquecível e sem profundidade. Além disso, colocar a Kamala Khan e a Monica Rambeau para dividir o protagonismo com a Carol Danvers, num filme que deveria ser exclusivo da Capitã Marvel, foi uma mensagem muito clara da Marvel de que os caras não tinham mais confiança no potencial da personagem. Então foi realmente uma pena. Bom, esses são os 10 filmes da Marvel Studios que arrecadaram menos estalecas nas bilheterias. Mas como deu pra ver, nem sempre uma arrecadação menor significa que o filme é ruim. A grande maioria desses títulos são queridinhos dos fãs e tem um lugar especial no MCU. Particularmente com exceção de Quantum Mania e The Marvels, eu adoro todos esses filmes. Mas e aí, cara, você concorda com essa lista? Tem algum filme que você acha que merecia mais reconhecimento? O Capitão América, com certeza. Deixa os seus comentários aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo, certo? Não esquece também de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like bacanérrimo pra encher o coração do Tata que está doente de alegria e contentamento. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.